Oi e aí pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta com o The Sims 4 Ilhas Tropicais Então mais uma vez, muito obrigado EA Games por ter me enviado uma cópia antecipada do jogo Pra que eu pudesse produzir conteúdo antecipadamente pra vocês Muitos de vocês pediram pra eu mostrar um pouquinho melhor como era essa parte de criar uma sereia Que vocês falaram que era uma coisa que eu não explorei muito ainda Então nesse vídeo, acho que é uma boa ideia a gente criar uma sereia mulher e um sereio ou um tritão Pra gente fazer um casal e ver como é que é Porque vocês queriam ver as escamas, queriam ver com mais calma as opções de cauda E também vocês falaram que eu esqueci de mostrar um traço novo Então vamos fazer tudo isso agora, vou botar aqui então um jogo novo E vamos ver tudo que veio de novidade aqui, só na parte de criar uma sereia então Vou botar aqui, vai ser uma sereia maravilhosa Tá, já começou com um tritão, maravilha Deixa eu tirar o bigode, que eu não sei porque eu não consigo imaginar a sereia barbuda Então vamos tirar a barba dele Pronto, agora ele tá sem barba Eu tô vendo aqui que tem várias coisas de... tem novas cores, já que ele é um ser mágico Tem novas cores de pele que a gente pode colocar Então tem pele azul, roxa, olha tem muita... Gente, eu não sei se essas cores já estavam disponíveis pra quando fazia um sim ET Que eu nunca cheguei com ET, mas eu acho que sim Mas enfim, e aqui tem essas outras opções que são esses sim que já parecem mais ainda Uma sereia meio que do mal, assim, quase aquelas do Harry Potter e o Cárcea de Fogo Que tem essa pintura facial, tem um olho bem escuro, bem preto E aqui tem mais opções também Não, isso aqui eu acho que já é de ET Cruzes! Mas são umas sereias horrorosas que tem aqui ainda sim Mas eu esperando ver um tritão bonito, alguma coisa assim, que nada Faz uns monstros mesmo Mas tá, cá estamos com o nosso tritão Outra coisa que tem, pessoal, são novas cores de pupila Tem muitos tipos de pupila agora que dá pra pôr Que eu não sei se pra vampiro já tinha essa opção ou não Porque como eu falei, eu nunca joguei com esses seres sobrenaturais Mas esses aqui de baixo eu acho que são novos pra sereia Nunca vi isso aqui no jogo antes Então acho que é novidade E deixa eu ver aqui, pessoal Vocês sabem que tem um novo traço que eu não coloquei? Que é o de filho do oceano Alguma coisa assim, deixa eu ver se eu acho aqui, ó Aqui, ó, filho do oceano Respondo ao chamado do oceano Os sims com esse traço preferirão atividades relacionadas com a água E se sentirão mais próximos dos habitantes do mar Isso é ótimo, já que ele vai ser um tritão Tá, tudo direitinho tem a ver com essa personalidade dele Tá, deixa eu tirar esse olho dele aqui Que eu vou mostrar com mais calma as coisas que tem Começando pelos caras, depois a gente vai pras mulheres, ok? Tá, de cabelo não vou mostrar nada que não tem nada de novo Pras mulheres eu sei que tem escama Pros caras, sereios, só veio essa redinha aqui Que eu já mostrei no outro vídeo Que não tem tanta opção de consumização assim Mas mesmo assim é legal Porque dá esse ar mais místico pra coisa toda Vou deixar eles sem nada por enquanto Vamos deixar ele assim E acho que não tem mais de acessório Não vai ter nada novo A barbatana São as mesmas que tem pras mulheres Vou mostrar direitinho a cor de cada uma delas Pra mostrar o que vocês pediram Pra mostrar com mais calma As sereias que vocês queriam ver Essa aqui parece que é uma meio tigrada Não sei, tem uma estampa Meio que parece de outro animal De tigre, sei lá E não sei se eu gosto tanto dessa aqui não Acho que eu gosto mais das outras Mas tinha uma que era de arco-íris Eu acho que não era nessa aqui Mas enfim, essa é a cauda número 1 E tem a cauda número 2 Que é o mesmo formato de cauda Porém com essas bolinhas Que eu acho bem legal Até mais legal que a anterior E essa aqui sim tem uma opção de arco-íris Como tá aqui E tem essa outra cauda aqui Que é a barbatana da sereia muda Que é essa coisinha que é mais arredondada assim Também tem muitas opções de cores Olha, essa aqui toda desenhada Eu gosto das que parecem mais de verdade, pessoal Tipo, sei lá, essas mais basiconas assim Que se existisse sereia Eu gosto de imaginar que é uma coisa mais assim Mais, sei lá, igual os filmes da Disney que a gente vê E essa aqui é a outra opção Que é o mesmo formato de barbatana Porém com essas bolinhas coloridas ali que tem E também tem a opção de cauda de arco-íris Já que a gente tá no mês do orgulho LGBTQ+, Mas vou deixar essa cauda Agora vamos ver as mulheres Nas mulheres você sabe que tem bastante coisa nova Olha, ela já veio toda com cara de sereia aqui, hein Vou deixar ela assim Agora, o que eu quero ver aqui É a barbatana, como eu falei Tá bem bonita essa cor de barbatana, inclusive, gente Acho que eu vou deixar até essa aqui Na parte de cima que tem as coisas que eu não mostrei no outro vídeo Esse biquíni de coco Eu mostrei que dá pra botar E tem várias opções de cores Que eu acho que é mais pra sereia usar mesmo Tem esse biquíni de concha Que é o mais tradicional de sereia Porém, tem duas opções aqui Muito legais que eu não tinha mostrado Que são como se fossem as escamas da cauda da sereia Sobem e cobrem os senhos dela Que é como se fossem mais uma criatura de fato, de verdade Tipo, mais mística Não sei, eu acho que parece mais de verdade Essa opção aqui Parece mais de fato uma criatura do mar Do que uma sereia usando conchinha no lugar do maiô Sabe, eu não sei Eu tive essa impressão, pelo menos Gostei bastante dessa opção de escama aqui E também tem essa outra opção Que deixa um pouco mais selvagem a coisa Parece meio rasgada até Parece que ela se acidentou, gente O que houve com essa sereia, coitada? Sofreu Deixa eu ver as outras opções Será que dá pra fazer com a opção de arco-íris? Deixa eu ver se tem escama de arco-íris Pra gente botar aqui em cima Acho que não tem, gente De arco-íris pra combinar Ah, droga Ia ficar tão legal É De arco-íris não tem, pessoal Mas tem outras opções bem coloridas também Tá, deixa eu ver uma outra Só pra mostrar mais que uma cor montadinha no conjunto Vamos botar azul Eu gostei bastante desse tom de azul Que é um azul bem escuro Acho que fica bem legal Parece uma sereia de verdade, olha só Mas acho que esse aqui é mais legal ainda Deixa eu botar azul Acho que essa aqui é a minha combinação preferida Pra sereia Mas, pessoal Eu só quis mostrar rapidinho pra vocês Essas novas opções de De coisa de sereia que tem Aqui, como eu falei, tem os olhos De cabelo São aqueles mesmos cabelos que a gente já viu Acho que de detalhe de rosto Não tem mais nada pra gente colocar aqui, não Tem essas mesmas opções aqui Que medo disso, cara Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá Que a gente possa colocar Que tal, gente? É uma sereia maravilhosa essa, olha Isso aqui é pra ser a Úrsula Credo Sereia horrível Vamos deixar É que a gente sempre imagina a sereia muito bonitinha, né Mas lá, mitologia Sereia é um bicho do mal, né Elas atraem os barcos lá Faz o barco afundar E mata os homens e tudo O Rompompom mate um homem São as sereias Mas tá, pessoal Nesse vídeo, então Eu só quis mostrar com um pouquinho mais de calma Essa parte exclusiva De criar uma sereia Que é uma coisa que vocês pediram pra mostrar E lembrando que se vocês querem uma série de gameplay Já digam aqui embaixo nos comentários Como vocês querem que seja essa série Se a gente começa jogando com uma sereia Com o Tritão Qual carreira que a gente vai seguir E essas coisas mais, ok? Muito obrigado por terem assistido E até o próximo vídeo